Eu tenho a autoridade. Desculpe, você me deixou um título? Ah, eu não sei se você jogou um título em mim, senhor Mustard. Eu não sei se você jogou um título em um presidente. Isso não é legal. Eu não vi nenhum. Você acha que esse título foi valido o risco, senhor Mustard? Não. O que você sabe sobre ele? Ele é o que faz 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 o que faz. Sobram assim. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô e se eu for. Ele é um homem que dá, pro-ví Ele é um homem de infusão. Ele é um homem de infusão. Ele é um homem de infusão. Ele é um homem de infusão de infusão. Bem, não é para outras se você quiser ver alguma coisa. Não é para que você esteja um título que ele é uma sexualidade. Amém.